A verdade é que eu tô apaixonado Eu sinto que esse amor, amor Quero saber, essa mulher é você Minha alegria, meu motivo pra viver Eu dou e louco, sou de pensar em te perder E ao teu lado, mulher, eu juro que eu quero envelhecer Oh, ah, eh, oh, ah, eh A CIDADE NO BRASIL